Estou? Desculpa. Estou? Zeca? E então? Está tudo, meu? Estou? Estou a ouvir-te mal. Hã? Onde é que estás? Estou a ouvir-te mal. Estou a ouvir-te mal. Hã? Estás maluco? Estás completamente demente tu, meu. Só pode? Está bem? Estou a ir para aí. Calma. Estou a ir para aí. Sim, sim. Tem calma. Está bem, Zeca. Está bem. Não, mami. Então? Como é que sabes, meu? Ó Zeca, ouve. Ouve. Ouve um segundo. Ouve um segundo. Zeca! Zeca! Ouve. Zeca! Então? Não! Ó Zeca, para com isso. Por favor, pá. Para, Zeca! Para com isso, meu. Acaba com esse filme, já, meu. Está certo. Está bem. Está bem! Está! Vamos lá. E quantas vezes é que tem que repetir a mesma coisa, pá? Não, esquece, meu. Esquece, meu. Esquece. Ó Zeca, tu vais bater muito mal se continuares com essa atitude. A sério. Para, Zeca. Hã? Rebenta a bolha, pá. Está bem? Está bem. Está bem. Calma. Tenho calma. Não estres, Zeca, calma. Calma! Tenho calma, Zeca. Zeca, tenho calma. Tenho calma, Zeca, calma! Eis... Vamos! Vamos!